Era pra ser você, aqui no lugar dela Recebendo o carinho que você negou Ficar aí remoendo o amor Era pra ser você Quem perdeu que chore E quem achou que consome, amigo Neto, Zé Neto Tá sentada na mesa Tá bebendo sozinha Vim aqui nesse bar Porque eu já sabia Que você viria Mas cadê sua companhia? Que pena, não tô desfazendo Mas você tá sofrendo à toa Era pra ser você Aqui no lugar dela Recebendo o carinho que você negou Ficar aí remoendo o amor E agora é só dela Era pra ser diferente Olha quem tá carente Pensando na gente Secando as garrafas do bar Era pra ser você Tá sentada na mesa Tá sentada na mesa Tá bebendo sozinha Vim aqui nesse bar Porque eu já sabia Porque eu já sabia Ficar aí remoendo o amor E agora é só dela E agora é só dela Era pra ser diferente Olha quem tá carente Pensando na gente Secando as garrafas do bar Era pra ser você Aqui no lugar dela Aqui no lugar dela Falando em saudade De novo eu acordei Pensando em você Já faz um vez que não te vejo Trinta dias que eu acordo Pensando em você Não sei se você está bem Se está gostando de outro alguém O corte do cabelo tá do mesmo jeito Aparentemente tudo igual Vi uma foto sua com aquela roupa Mas parecia que faltava alguma coisa Nos traços do sorriso Deu pra perceber O que será que tá faltando em você O que falta em você sou eu Seu sorriso precisa do meu Sei que tá morrendo de saudade Vem buscar logo a sua metade O que falta em você sou eu Seu sorriso precisa do meu Sei que tá morrendo de saudade Vem buscar logo a sua metade Ai, 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 ai O que falta em você sou eu Seu sorriso precisa do meu Sei que tá morrendo de saudade Vem buscar logo a sua metade O que falta em você sou eu Seu sorriso precisa do meu Sei que tá morrendo de saudade Vem buscar logo a sua metade Ai, 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 ai Ai, 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 ai Falando em saudade Tá aqui comigo a sua metade Ai, 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 ai Ai, 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 ai Falando em saudade Tá aqui comigo a sua metade Se alguém lhe perguntar Diga que não me ama mais Que toda história de amor Você deixou pra trás E se lhe perguntar Diga que já me esqueceu E diz que o amor da sua vida Não sou eu Essa é pra machucar os corações apaixonados Chora não, amigo Neto, Zé Tio Assim, amigo A dias venho percebendo Que você está mudando Não tá me querendo mais Eu sei que esse sentimento Não passou de um momento Que pra você isso tanto faz Apenas me diz a verdade Apenas me diz a verdade E age com sinceridade Isso não faz mal a ninguém Não sei se eu estou errado Pode até ser o contrário Mas acho que você tem alguém E ai, o que você me diz? O outro te faz mais feliz Se esse for o caso Está tudo acabado Mas antes faz um favor pra mim Se alguém lhe perguntar Diga que não me ama mais Que toda história de amor Você deixou pra trás E se lhe perguntar Diga que já me esqueceu E diz que o amor da sua vida Se alguém lhe perguntar Diga que não me ama mais Que toda história de amor Você deixou pra trás E se lhe perguntar Diga que já me esqueceu E diz que o amor da sua vida Não sou eu E ai, o que você me diz? O outro te faz mais feliz Se esse for o caso Está tudo acabado Mas antes faz um favor pra mim Se alguém lhe perguntar Se alguém lhe perguntar Diga que não me ama mais Que toda história de amor Você deixou pra trás E se lhe perguntar Diga que já me esqueceu E diz que o amor da sua vida Se alguém lhe perguntar Diga que não me ama mais Que toda história de amor Você deixou pra trás E se lhe perguntar Diga que já me esqueceu E diz que o amor da sua vida Se alguém lhe perguntar, diga que não me ama mais Que toda história de amor você deixou pra trás E se lhe perguntar, diga que já me esqueceu E diz que o amor da sua vida não sou eu Você saiu, falou que nunca mais ia voltar Que iria ser feliz sem mim, tá bom Eu duvido, juro que não é praga minha mas não vai encontrar Alguém que te ama e tanto se quer e então vá Eu duvido, eu tenho pena quando pensa ver que foi um passatempo e nada mais Uma vontade e um momento, vai bater arrependimento Aí cê vai lembrar de mim Aí cê vai lembrar de mim Tá vendo? Você não me escutou e tá aí sofrendo Foi procurar lá fora o que tinha aqui dentro Enxuga essas lágrimas e olha bem no fundo dos meus olhos Bem feito Ninguém mandou se aventurar, cair em tentação Agora se entenda com seu coração Você estragou tudo e agora vai pagar pelo que fez Bem feito Só pros corações apaixonados Neto, você vê? Acê tem o meu mundo Eu tenho pena quando pensa ver que foi um passatempo e nada mais Uma vontade e um momento, vai bater arrependimento Aí cê vai lembrar de mim Aí cê vai lembrar de mim Tá vendo? Você não me escutou e tá aí sofrendo Foi procurar lá fora o que tinha aqui dentro Enxuga essas lágrimas e olha bem no fundo dos meus olhos Bem feito Ninguém mandou se aventurar, cair em tentação Agora se entenda com seu coração Você estragou tudo e agora vai pagar pelo que fez Bem feito Bem feito Estou chorando, estou sofrendo Estás com louco, estás doendo Achei bandio, essa desculpa boa A casa caiu, arruma outra Essa é chonada demais Aguenta o coração Acê do leu, muito bem Hoje faz um mês que terminou o nosso casamento Era gostoso o nosso amor, que lindos momentos Eu vivendo ao seu lado, confesso, eu gostava Hoje está fazendo falta Onde foi que eu errei? Me diz, quero saber Onde foi que eu peguei? Sem você na minha vida eu não sou nada Cadê aquele beijo que você me dava? Cadê aquele abraço que me abraçava? Cadê aquele cheiro que me ficava? Cadê o seu carinho que me emocionava? Cadê as promessas que a gente jurou? Cadê aquelas fotos que a gente tirou? Será que foi em vão tudo o que passou? Sem você na minha vida eu não sou nada Estou chorando, estou sofrendo Estás com o outro, estás doendo Achei bandio, essa desculpa boa A casa caiu, arruma outra Estou chorando, estou sofrendo Estás com o outro, estás doendo Estás com o outro, estás doendo Achei infantil, essa desculpa boa A casa caiu, arruma outra Cadê aquele beijo que você me dava? Cadê aquele abraço que me abraçava? Cadê aquele cheiro que me ficava? Cadê o seu carinho que me emocionava? Cadê as promessas que a gente jurou? Cadê aquelas fotos que a gente tirou? Será que foi em vão tudo o que passou? Sem você na minha vida eu não sou nada Estou chorando, estou sofrendo Estás com o outro, estás doendo Achei infantil, essa desculpa boa A casa caiu, arruma outra Estou chorando, estou sofrendo Estás com o outro, estás doendo Achei infantil, essa desculpa boa A casa caiu, arruma outra Não mudei de cidade nem de telefone Só escolhe ser feliz É o mesmo endereço, o mesmo apartamento Em frente à igreja matriz Por isso todo mundo passa E quem nunca passou, vai passar Já tô dizendo aos meus amigos Calma que eu não vou virar Já virei Me apaixonei Impedidamente E o que eu sei É que daqui pra frente Vai ser nossa cidade Nosso telefone Nosso endereço Nosso apartamento Sabe aquela igreja Tô aqui na frente Imaginando chuva de arroz da gente Assim que eu sei Não mudei de cidade nem de telefone Só escolhe ser feliz É o mesmo endereço É o mesmo endereço É que daqui pra frente Vai ser nossa cidade Nosso telefone Nosso endereço Nosso apartamento Sabe aquela igreja Tô aqui na frente Imaginando chuva Vai ser nossa cidade Nosso telefone Nosso endereço Nosso apartamento Sabe aquela igreja Tô aqui na frente Imaginando chuva de arroz da gente Daqui você não vai levar Aqui não tem mais nada seu Nossa casa, o carro, o apartamento É tudo só meu Aqui é tudo meu Eu vivi uma ilusão Perdi a razão Eu me machuquei E me entreguei Eu não vou negar Tento disfarçar Mas só que ainda não sei Te esquecer Tento não lembrar Para te evitar Até não chorar Pra te deletar Te apagar da minha mente Do meu consciente Mas tudo que vejo Mas tudo que vejo Me lembra você Você abandonou Um coração que te amava E agora tem um coração que te amava E agora vem dizendo que só quer a sua casa Música Tentando sim Tentando argumentar Falar o que aconteceu Música Dizendo que só quer o que é seu Daqui você não vai levar, aqui não tem mais nada seu Nossa casa, o carro, o apartamento, é tudo meu Daqui você não vai levar, por causa do que aconteceu Por sua traição, sem consideração, não tem mais nada seu Daqui é tudo meu Você abandonou um coração que te amava E agora vem dizendo que só quer a sua casa Tentando argumentar, falar do que aconteceu Dizendo que só quer o que é seu Daqui você não vai levar, aqui não tem mais nada seu Nossa casa, o carro, o apartamento, é tudo meu Daqui você não vai levar, por causa do que aconteceu Por sua traição, sem consideração, não tem mais nada seu Daqui você não vai levar, por causa do que aconteceu Por sua traição, sem consideração, não tem mais nada seu Aqui é tudo meu Aô, minha viola achou nada Machuca o coração, vai Acê, meu amor Acê, meu amor Qual é o que aconteceu Qual é o peso da culpa que eu carrego nos braços Me torta as costas Me torta as costas e dá um cansaço A maldade do tempo fez Se eu me afastar de você E quando chega a noite Eu não consigo dormir Meu coração acelera E eu sozinho aqui Eu mudo o lado da cama Eu ligo a televisão Eu ligo a televisão Olhos nos olhos, no espelho E o telefone na mão Tanto que eu te queria O perto nunca bastava E essa proximidade não dava Me perdi no que era real E no que eu inventei Escrevi as memórias Deixei o cabelo crescer E te identico Uma linda história, confesso Nem a maldade do tempo consegue Me afastar de você Te contei tantos segredos Que já não eram só meus Rimas de um velho diário Que nunca me pertenceu Entre palavras não ditas Tantas palavras de amor Essa paixão é antiga E o tempo nunca passou E quando chega a noite Eu não consigo dormir Meu coração acelera E eu sozinho aqui Eu mudo o lado da cama Eu ligo a televisão Olho nos olhos, no espelho E o telefone na mão E quando chega a noite Eu não consigo dormir Meu coração acelera E eu sozinho aqui Eu mudo o lado da cama Eu ligo a televisão Olho nos olhos, no espelho E o telefone na mão Neto, você vê Essa é pra machucar os corações Apaixonados Eu te entendo Eu te entendo Quando você vem falar Que ainda sente o mesmo Que o seu ex-avô Eu também já passei Por essa vez Sei também o que você passou Eu te entendo Seu coração tá fechado Morrendo de medo De não superar Mas vai passar Serei o seu segundo plano Caso você precisar Mas vai passar Serei o seu segundo plano Caso você precisar Ai, ai, ai Ai, ai Ai, ai Ai, ai Com o sorriso de sempre Mais de uma garrafa Na mente sou eu Pensando em você Vem cá, bora beber E quer saber Deixa a vida pra lá São águas passadas Com o sorriso de sempre Mais de uma garrafa Na mente sou eu Pronto pra dizer Vem cá, bora beber E quer saber Deixa a vida apagar Cicatrizes e marcas Eu te entendo Seu coração tá fechado Morrendo de medo De não superar Mas vai passar Serei o seu segundo plano Caso você precisar Mas vai passar Mas vai passar Serei o seu segundo plano Caso você precisar Ai, ai, ai Ai, ai Ai, ai Com o sorriso de sempre Mais de uma garrafa Na mente sou eu Pensando em você Vem cá, bora beber E quer saber Deixa a vida pra lá São águas passadas Com o sorriso de sempre Mais de uma garrafa Na mente sou eu Pronto pra dizer Vem cá, bora beber E quer saber Deixa a vida apagar Cicatrizes e marcas Com o sorriso de sempre Mais de uma garrafa Na mente sou eu Pensando em você Vem cá, bora beber E quer saber Deixa a vida pra lá São águas passadas Com o sorriso de sempre Mais de uma garrafa Na mente sou eu Pronto pra dizer Vem cá, bora beber E quer saber Deixa a vida apagar Cicatrizes e marcas Segura o coração Porque essa chamada Demais, amigo Mais uma vez Ele te feriu E é a última vez Ele vai pôr a mão em você Te machucar Fazer sangrar Te humilhar Fazer chorar Seu coração Não tenha medo Denuncie Deixa ele Vem morar Comigo Deixa ele Vem morar Comigo Estou aqui Sou seu defensor Eu vim pra te buscar Eu vou te amar E onde ele bateu Eu vou te beijar Eu só quero curar Suas feridas Não tenha medo Denuncie Deixa ele Vem morar Comigo Deixa ele Vem morar Comigo Porque eu sou seu anjo Seu defensor Te amo Enquanto eu tiver vida Eu vou te defender Meu amor Nunca mais ele vai te bater Porque eu sou seu anjo Seu defensor Te amo Enquanto eu tiver vida Eu vou te defender Meu amor Nunca mais ele vai te bater Estou aqui Sou seu defensor Eu vim pra te buscar Eu vou te amar E onde ele bateu Eu vou te beijar Eu só quero curar Suas feridas Não tenha medo Denuncie Deixa ele Vem morar Comigo Deixa ele Vem morar Comigo Porque eu sou seu anjo Seu defensor Te amo Enquanto eu tiver vida Eu vou te defender Meu amor Nunca mais ele vai te bater Porque eu sou seu anjo Seu defensor Te amo Enquanto eu tiver vida Eu vou te defender Meu amor Nunca mais ele vai te bater É Em que ser Eu vou te picturesca Por favor Que Meinung